12 horas e 33 minutinhos, pessoal que tá pagando imposto, já pagou aí o IPVA nesse início de ano, tá no prazo pra fazer a declaração do imposto de renda e vai saber se vai restituir ou vai ter que pagar, pois é. Mais um imposto à vista, agora é a vez do IPTU. A Prefeitura informou que foi lançada uma base de 529.400 cadastros mobiliários tributáveis, o que significa 6.265 imóveis a mais que em 2015, só agora em 2016. Quem vai trazer as informações é Marquilze Pereira, não é isso, Marquilze? Olá, Márcia, pois é, quem pagar o IPTU até o dia 15 de março consegue desconto, por isso muita gente tem vindo aqui à sede da CEMEF pra emitir aí o boleto, quem ainda não recebeu, até mesmo parcelar ou pagar em cota única. Essa fila aí, Márcia, é só pro primeiro atendimento, pras pessoas pegarem a Senna aqui na frente e só depois seguir lá pra trás. Tem gente que chegou aqui às 8 horas da manhã e sequer conseguiu o atendimento por enquanto. Tá aí nessa fila aguardando. É muita gente, Márcia, só nesse espaço que a gente tá aqui, as pessoas estão sentadas, aguardando e ainda tem mais uma área que fica lá dentro. Então, quem quer pagar com desconto o IPTU tem que ter um pouquinho de paciência, porque a coisa não tá fácil aqui não. É muita gente. Eu volto com você. Obrigada, Marquilze Pereira, não pode dormir no ponto não, viu gente? Quanto mais perto vai ficando, pior vai sendo. Olha só, são 12 horas e 35 minutinhos. A gente esperou até agora, até agora chegar o ganhador de ontem do Semanas Premiadas do terceiro sorteio. Não chegou. Ontem a Milena não dormiu no ponto não e a Milena veio buscar a premiação dela, viu? Agora o ganhador do terceiro sorteio não chegou, então vou fazer o quarto sorteio. Já tá aqui a bolachinha vermelha pra você que tá aí do outro lado. Vou fazer o quarto sorteio e valendo 200 reais. Semanas Premiadas dia 31 tem premiação show de bola e todos os dias 100 reais. Dá uma olhada aí no VT. A promoção mais esperada do ano está de volta. É o Semanas Premiadas. E para participar, compre o seu jornal agora e guarde a capa carimbada. Todos os dias tem sorteio no valor de 100 reais e o número sorteado pode ser seu. E no final da campanha, você pode ser o ganhador de uma moto zero quilômetro e mais 30 mil reais. guarde a capa do seu jornal e participe. Semanas Premiadas. Realização. Jornal Agora. E programa agora. E essa é uma forma que a gente tem pra mostrar pra você gratidão, né? A gente tá trazendo pra você essa gratidão pra você todos os dias comprar aí o jornal, todos os dias passar no sinal e mais de mil pontos de vendas nos terminais e comprar o seu agora impresso pra ficar muito bem informado. Tem gente que compra até mais de um jornal. E claro, a gente também tem que agradecer o nosso parceiro, o iShop em São José, que sempre tá conectado com a gente e sempre participando dessas promoções show de bola que nada mais são do que um agradecimento pra você que assiste sempre o programa que tá sempre aqui conosco. Esse é o agora. Sempre trazendo um jeitinho de levar pra você alegria, de levar pra você premiação. A Milena Matos ontem veio aqui e levou os 200 reais dela. Ontem nós fizemos o sorteio valendo 100 reais e agora a gente vai fazer o quarto sorteio valendo 200 reais. 100 de hoje e 100 de ontem, já que o ganhador não chegou. Lembrando que o ganhador tem que vir buscar aqui no programa. Então você precisa vir aqui com o jornal, não vem com bermuda e traz aí a sua carteira de identidade, além do jornal Sem Rasuras. Semanas premiadas tem o oferecimento também do iShop em São José. Vamos lá? Vamos começar? Vou pegar a primeira bolacha aqui, o primeiro número. É o número zero. Número zero pra você que tá aí do outro lado. Vamos lá pegar mais um número. Você que comprou o seu jornal em mais de mil pontos de vendas. É importante dizer pra você que você precisa comprar mais de um jornal, que daí aumenta suas chances de ganhar, né? Vamos lá pegar mais um número. O número é o 7. Número 7. Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. A mão é boa pra fazer sorteio. Vou te contar, viu? Compre mais de um jornal porque daí você tem mais chances de ganhar. Lembrando que você tem que vir amanhã até o horário do sorteio pegar seu prêmio, viu? Número zero. É possível? Vamos lá? Mais um sorteio aqui pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. Lá vai. Lá vai. Vou pegar mais um número aqui. Vamos lá? Número 2. Vamos lá você que tá aí do outro lado. Número 2. Mais um número. Mais um número saindo aqui da nossa urna. Da nossa última urna pra você que tá aí. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Número 7 de novo. É o número da sorte. Vamos lá? Nesse quarto sorteio o número é 07027. 07027 valendo 200 reais. Quem tiver essa numeração no seu jornal agora de hoje, vem amanhã aqui até o horário do programa trazendo o seu jornal e trazendo uma identidade. Carteira de identidade. Não venham de bermuda. Ok? Gente, olha só. O pessoal que participou conosco hoje pelo WhatsApp, muito obrigada. Muita gente. Mais de 800 pessoas todos os dias que participam só nessa uma hora e meia, quase duas horas aqui do programa. O que é muito bom e muito gratificante pra gente, viu? Não dá tempo de mostrar a todo mundo, mas amanhã pode mandar foto de novo que a gente vai fazendo aqui um rodízio pra tentar mostrar a todo mundo. Muito obrigada pela audiência sempre. Estamos ligados com você que tem do outro lado. conectados pelo nosso WhatsApp, pelos nossos números e estamos sempre juntos. E esse programa não ia existir sem as pessoas que estão lá do outro lado, sem vocês que estão aí do outro lado assistindo. E é pra vocês que terminam agora, dessa quinta-feira, até amanhã pra você que tem do outro lado, com todos vocês que mandaram suas fotos. Beijos! E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti